As previsões para virgem de 2015, os virginianos desse ano de 2015, eles já estarão um pouco mais soltos, mais leves, né? Ou seja, eles estão um pouco mais à vontade. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar tão à vontade, não querer tanto o divertimento e esquecer das suas responsabilidades. É um ano que os virginianos estarão muito mais tranquilos na parte do relacionamento, no campo amoroso. Aqueles que estão solteiros vão querer um parceiro mais romântico, mais estável, mais sensível. É um ano de muita sensibilidade para o virginiano. É um ano extremamente benéfico. Obrigado.